Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje começar um vídeo diferente aqui Mãe tá lavando a louça Mãe tá lavando a louça da janta Aí ela... Agora tá cedo ainda, bem antes do almoço São umas 10 horas agora, né? 10 e 20 A gente vai mudar a horta, resolver fazer a horta aqui pra dentro agora Cada dia essa horta tá no lugar Mas agora acho que ela vai ficar ali só Não vai ter mais mudança não Aí a gente vai filmar, né? Mexendo o que der pra fazer hoje Porque também tá tempo de chuva e tal Às vezes tem até que parar de mexer lá por conta disso E eu vou mostrar aqui Se a minha mãe já deixou pronto Se eu conseguir abrir aqui Tá difícil Aqui é repolho com tomate e batatinha Cozido Já fez o arroz É lá fora Tá sendo feito o feijão E aqui é pra descongelar na carne de porco Pra fazer de mistura Aí eu vou terminar aqui pra começar a ajudar lá O meu pai que já colocou os tijolos ali no Da onde vai ficar, né? Que vai ter que quebrar tudo o chão E depois preencher com terra Aí vai ter que apanhar esterco também Aí conforme for fazendo A gente vai filmando e Postando por partes Pra vocês verem Passarinho na atividade E a gente trabalha com barulho Do passarinho Lavando louça e admirando Eu tinha baixado aqui o pano Que às vezes voam uns pelinhos aí Na telinha Que eles ficam se batendo muito, né? Mas Eu comecei a sentir falta De ficar olhando pra eles, né? Que eu tô lavando a louça Que eu tinha acostumado Eu peguei e levantei o pano de novo Aí eu tô com o periquito doente A que faz par com o periquito azul Aí eu não sei se eu vou conseguir salvar ela ou não Ela tá Meia fraca Mas hoje ela tá mais animadinha Aí eu separei ela, né? Porque pode passar pros outros Pra evitar dos outros ficarem doentes Aí eu já separei Aí ela tá de castigo lá no quartinho Aí quando se ela assarar Aí eu volto ela ali de novo pra gaiola Aí vamos ver, né? O que que vai dar Aí eu já dei uma Geral lá nos meus animais Ontem já tinha limpado um pouco Aí eu já terminei Só pra tirar mesmo o mais grosso, né? Porque vai chover E mora tudo lá É serviço perdido Pelo menos agora se chover Não faz meleca, né? Que dia de chuva aqui com os bifos lá de fora é complicado Terminou? Ó, ó Uma rosca que eu fiz Leite moço e coco Se desce, né gente? Vai pegar Esperar minha mãe agora secar aqui Pra poder guardar a louça E a gente já vai lá Mostrar o início do serviço Ó, gente O feijão ficou pronto Saiu o que? Corinho? Linguiça? Linguiça Orelha Orelhinha de porco Carne de porco Tá dez Até os passarinhos Tá querendo Quentinho Só fica observando Já a carne tá quente Um pedacinho só Só pra mastigar uma proteína Já tem no feijão E agora acho que Ali o serviço sai, né? Pézinho de mão Pézinho de mão Pézinho de flor Tá do meu tamanho É que não é muito grande também, né? Acho que não tem nem dois anos Esse pé de... Tem o que? Um metro e sessenta? É Um sessenta Não tem nem dois anos Quando eu comprei Ele já começou a dar flor Já bem pequenininho Agora carregou mesmo Já dá pra deitar aí debaixo dele, ó Ficar na sombra Aí conforme ele vai crescendo Coloca uma cadeira Senta É Acho que delícia Daqui a pouco dá pra ficar de pé Debaixo dele O sol estiver bem quente Passarinha ali de castigo Só a cabecinha dela, ó Vai faltar um Enquanto meu pai ajeita ali Põe os tijolos na ordem Gente, olha a flor de maio A flor de maio Tá linda E tem duas cores, né? No mesmo lugar Acho que é três cores Só que eu só tô vendo duas Ok Essa daqui vai ser branca Tá vendo? Branca não É três cores Mais clarinha Deixa eu ver se eu acho uma dela aqui Muito linda Peraí, ela não tem que filmar de perto Calma aí Peraí, peraí Aí, ó Que chique E só tem, gente Minha mãe tinha um monte de Aqui também vai sair uma branquinha Pé de flor de maio E só sobrou esse Aí quebrou um galinho Aí caiu aqui no chão Peguei E pinhei aqui, ó Na banheira Onde que tá A cebolinha A cebolinha já começou a sair Florzinha Aí teve que tirar a tábua que tava ali Futuramente eu vou pra lá, né? Depois que fizer o muro aí do fundo da minha irmã Aí colocou as coisas aqui por enquanto Vai pra cá Tudo igual, como sempre Aí também o pé de tomate, né? As couve ali, a gente já colheu bastante Esse fedido Mohou toda a ração Olha o tamanho que tá Aqui é esse pitiquiquim Pitiquiquim, você viu? Não, é periquiquim Pitiquiquim E olha o negócio que também dá bicho Também? Ah, mas não tem, não Gente, olha só O tamanho dos tomates da minha mãe Olha Que coisa mais linda O lado de trás também, ó Tem mais um aqui, ó Coisa rica Olha os quiabos, dando quiabo Tá lindo demais Não tinha mais pra lá? Ah, tem ali sim Tem Agora aquele ali já tá saindo comprido Esse redondo e ao mesmo pé Tem mais aqui? E ali comprido E esse aqui também vai ser compridinho Pode ir pra sua obra, ó Tem um monte de florzinha Tem até um couve ali no meio Perdido Aí minha mãe também vai tirar aquela lenha dali Vai pôr pra lá Porque aqui futuramente vai ser o portão Que a minha irmã vai colocar aqui no fundo Pra poder ter acesso aqui em casa Ela precisa já de correr lá rapidinho em casa Aí já tem um portãozinho do fundo É aqui, não tem muita novidade, né? Olha os três patinhas que a gente soltou Ali vai ficar tudo limpo Na terra E os patinhas tá ali Tudo encardido também Olha como tá grande Coisa linda As nossas galinhas também Vai tudo pra lá Depois vão ficar soltas nela No nosso corredor Na nossa floresta ali, ó Aqui no caso parece uma floresta, hein? Que coisa linda Minha irmã tem uns pésão de manga Olha o cajá manga, né? Olha o cajá anão Tá carregado Pensa num negocinho gostoso Nunca tinha comido Olha o cajão de banana aí, ó Que coisa que a banana vai cortar Que bênção Pé de conde Deu pouco esse ano Tem uma aqui, uma lá pra dentro Tem outra ali Tem que cortar aqui um pouco, ó Pra poder arejar mais também Porque depois aqui vai ser a casa da minha irmã Aí vai atrapalhar Aí tem que cortar de todo jeito É, tô fechada, hein? Vai ter a galinha toda hora Tá escapando, né? Pai deu a pimenta brava Márcia Pó que é mais? Ah, o que é daí? É a que pega fogo Gente, vocês lembram que ali, ó Tavam os meus pés de repolho? Meu não, né? Os nossos pés Eu falo meu porque foi que eu plantei Agora eu tô com medo Calma aí Olha só como tá Ele replantou pra cá Porque aqui vai permanecer a horta fechada Até terminar de dar todas as coisas que tiver que dar aqui Como eu já falei pra vocês Aí quando terminar De colher tudo Vai ficar só as canas E os pés de banana E as coisas aqui normal Aí vai fechar mais pra cá Vai ficar um corredor mais largo aqui Porque a galinha vai ficar É, tudo aqui Aberto Vai morar tudo, né? Na casa da minha irmã Aí as galinhas vão ficar tudo soltas e livres Ai, gente O que que é? Mondruvar? Azul Olha só Ficou preparado O Mondruvar aí pra virar borboleta já Aí como eu sei que agora tem bicho aqui, né? Que eu tenho pavor Aqueles pés de pimenta Gente, a altura que tá isso Tá quase da altura da minha mãe já Ai, que delícia Tá madurando Ainda tá laranja Tem que ficar mais um pouquinho Tá Tá assim Ai, que lindo Na hora que ela avermelhar Começa a colher Pra poder fazer minhas conservas Eu quero um pote cheio de pimenta biquinho Igual minha mãe tem as pimentas dela lá grande Eu quero um potão Carregado Já tá acabando Mas vai Ela comprou semente de pimenta de cheiro Ai, quero as pimentas amarelinhas Eu vejo a hora de plantar ela E começar a dar Aí meu pai tava cortando as galhas Do pé de manga lá Pra poder abrir E também Porque todo dia que minha irmã tem que cortar também Por causa que ela vai fazer uma garagem aí na frente Aí quebrou com tudo E quebrou o pé de ceriguela Aqui de casa Olha o que aconteceu, gente O pé de ceriguela tava a coisa mais linda Aí quebrou Aí pontou aqui, ó Pra ver se vai brotar Agora até crescer de novo Vai demorar Ali tem aquelas coisinhas ainda Aqui Aí ó Contou tudo no sacão Subiu na escada Marrou a corda E foi cortando no sacão E mais puxando Aí quando deu Fica aquele barulhão Bé, bé, bé Quebrou-se Aí eu tô com o pé de pinha De pocão pra plantar E aí eu vou ver Onde cabe aqui Porque aqui não dá pra plantar É por causa do pé de manga Aí eu vou ver se eu planto mais pra lá Mas não hoje Você vai mostrar o caixa enorme Ah, é? A banana É muito grande Aí o dia que eu plantar Eu mostro pra vocês Pra ter medo Só de olhar pra ele Nunca vi um caixa tão grande Maior que aquele lá Que ela mostrou no outro vídeo Bem maior Gente, olha só Olha que tamanho de caixa Meu Deus Não cabe na palma da morte Que não vai lingar, não Olha o embiguinho dele aqui Que bonitinho Cada coisa No caso é tudo assim Tudo mini Vou mostrar a obra lá, né? Que já começou Finalmente Daqui a pouco a arte Tá lá dentro de casa Nossa Tá cheio de limão E vai ter que cortar Esperar crescer mais um pouquinho Pra cortar as gaias Tem que tirar tudo do limão E cortar a gaias A gente passa aqui e vai meter na cabeça Tá disse que quanto mais a poda Mais da limão É, mas se podar demais também, né? Ele morre, né? Aqui tem umas canas E aí foi buscar lá no canavear Aqui, ó Falar nesse tem que chupar Ela vai estragar E a meca não começa a comer Não para mais Ah, é uma delícia Eu nunca vi o cana na vida Muito bom Tem que ver o barulho que faz O que é isso? É marcado pra poder cortar? Ah, você vai fazer deitado? Resolveu? Não, é que ele tá marcando o chão Ah, sim, senhor Ah, sim, senhor Tá grosso, hein? Só que tá só uma lasquinha Ó, gente Meu pai tava lá, né? Fazendo lá o serviço e a bonita aqui comendo cana Claro, acho que eu vou perder tempo E eu já vim atrás Que eu quero também, que eu tô com fome Já onze e meia Minha barriga já tá roncando Tá gostoso? É uma delícia Tô aqui aguardando meu pedaço Olha, quebrou O que é isso, hein? Vai ficar mais saboroso Misericórdia Tá defumando A cana Eu tô fazendo barulho agora O meu não faz Não, não faz não Não faz não Deixa eu ver Hum Gostoso, hein? Essa tá mais molinha Do que aquelas outras Tem que comer mais uma, então Tá concentrado, hein? Tá bacana aí, gente? Tá bacana aí, gente? Ó, gente Ó, gente O pai acabou de quebrar aqui A mãe continua na lida ali A mãe continua na lida ali comendo Ele foi lá levar o resto dos entulhos Ele vai raspar aqui pra deixar limpinho E pra depois, no outro dia ele continuar Bom, gente, meu pai terminou Ele vai jogar isso aqui pra lá no quintal Minha mãe tá carregando as lenhas pra cá Pra já agilizar O próximo vídeo Que primeiro tem que terminar aqui Pra depois arrumar lá Que vai por ali no canto ali Da parede Vai apanhar no alto Igual tá ali no quintal Vai fazer Quatro tijolos em pé Uma estruturinha E deixar a lenha tudo no alto Pra não ter risco de ter bicho E pra ficar melhor também, né? Então é isso Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o seu like Se não é inscrito Se inscreve no canal Pra ajudar a gente a crescer Falta pouco aí, né? Pra chegar nos 2k Dar força aí pra gente Pra gente que tá podendo Trazer mais vídeo aí pra vocês E conforme for fazendo o passo a passo aqui A gente vai tá mostrando Pra vocês Até finalizar a horta Que vai levar um bom tempo, né? Quer fazer ela bem feitinha mesmo Porque essa vai ser feita aqui E vai ficar Essa não vai mudar de lugar mais não E isso aí Fiquem todos com Deus Espero que tenham gostado Deixa o like Compartilha Comenta aí Pra conversar com a gente Se a gente gosta de responder comentário E quem tá chegando agora Seja muito bem-vindo Quem já está aí Continue com a gente E interage com a gente A gente gosta Então até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau